A cama de beliche assombradas O caso dessas beliches se tornou tão famoso que foi parar no programa Mistérios Inresolvidos. Um casal chamado Alan e Deb Tauman levaram uma cama de beliche para a casa onde começaram a morar. E depois de uma mudança de local do dormitório, coisas estranhas começaram a acontecer. As crianças da casa ficaram doentes. O rádio da família ligava sozinho e pulava de estação para a estação, inexplicavelmente. E os filhos começaram a alegar que avistavam uma bruxa. Um belo dia, voltando para a casa sozinho, Tauman ouviu uma voz dizendo Vem aqui, no fundo da garagem, e avistou o fogo e começaram a subir. Quando ele subiu para pegar um extintor e voltou para apagar as chamas, o fogo havia desaparecido misteriosamente. Devido ao caos, os Taumans resolveram pôr fogo na beliche. E só assim os estranhos acontecimentos misteriosos pararam de acontecer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL